Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é a gente, tá aqui hoje para comparar os gráficos aí do FIFA 22 versão do Play 4 com a versão do Playstation 5, é isso aí, as versões tem gráficos diferentes, óbvio que uma na geração passada, outra na nova geração, então vamos lá, vamos comparar aqui que a gente sempre gosta de fazer isso, né? Então bora lá, sem precisar já começar aqui com as faces dos jogadores, tá aí, Haaland e... Mesma coisa, né galera, tipo, muda a iluminação e tal, tem uns efeitinhos de chuva ali, agora no Marcelo dá para ver um pouco melhor o cabelo, né? O cabelo do Play 5 está um pouco melhor, mas assim, basicamente é a mesma coisa, né? É mais efeito de iluminação mesmo, pode ver pela cara do Modric aí, porque é mais a iluminação mesmo que mudou, o modelo do jogador é basicamente o mesmo. Agora a gente tem aqui a abertura da Champions League, né? Tanto no Play 4 quanto no Play 5, vamos ver quais são as diferenças que a gente pode enxergar aí, tá? Honestamente, eu vou falar para vocês aqui já a minha opinião, eu já joguei as duas versões, tá? E é a mesma coisa, assim, muda exatamente aquilo que eu falei nas faces, cara, muda o... iluminação, é o mais que eu vi, e algumas partículas, partículas de chuva, tipo de coisa, né? São coisas que foram adicionadas aí, tá? E no... ah, eu acho que aí eu tenho uma que vai mudar também, que no Play 4 e no Play 5 tem uma diferença, vocês vão ver, vamos esperar aparecer, daí eu cito ela, mas eu acho que nessa abertura da Champions vai... Tá aí, ó, a diferença é essa, tá vendo? Tem as crianças, é isso, no Play 4 não tem criança de mão dada com os jogadores, no Play 5 tem criança, essa é a grande diferença. Eu acho hilário essas coisas quando acontecem, mas tá aí, ó, criançada de mão dada com o Cristiano Ronaldo, é isso aí. Ai, ai, tá aí, ó, essa mãozinha na cabeça ele faz em todas, tá? Todas as vezes que ele entrar em campo com uma criança de mão dada, ele dá essa passada de mão na cabeça, é... Aí é preguiçosa, honestamente. Mas isso aí tá bonito, né? Tá legal, não tô... tô tirando sarro aqui porque, né, tem que tirar sarro, mas não tá mal feito, não tá... É bem feitinha mesmo, é bem legal, é... tá bonita, né? Não tá com gráfico feio não, gráfico também legal, tá bem bonito. É, então, né, vamos dar mérito aonde a gente tem que dar mérito. A única coisa é que não é nada impactante, assim, né, nada que faça você olhar, porra, a nova geração realmente modificou, né? Olha aí também, ó, pode ver, olha pra esse aí, você tá vendo como é a iluminação que mora? Tá vendo como a iluminação à esquerda é a iluminação um pouco mais chapada, menos realista, sabe? E na direita já é uma iluminação com mais detalhes, mais nuances, que deixa a gente com uma impressão de que é algo mais... Tem um gráfico melhor, né, mas pode ver que a base, os jogadores, modelagem e tal, é a mesma, é a mesma completa, né? Agora a gente tem aqui pra terminar a comemoração da Champions League. Olha aí, tá vendo, ó, essa imagem ficou perfeita. Tá vendo como a animação é a mesma? É exatamente a mesma animação, o mesmo boneco, tá vendo? O mesmo comportamento, o que muda é a iluminação, é a capacidade que agora o Play 5 tem de dar lá o Ray Tracing, essas porra toda aí, que a galera fala, não sei nem se o Play 5 pode dar Ray Tracing, agora não lembro, mas acho que dá, né, por causa do SSD dele lá, maravilhoso. Então, essa é a mudança principal, é a mudança em como a iluminação, a capacidade agora que os novos consoles vão ter de ter essa iluminação mais realista, né? Isso já dá uma modificada boa, já deixa o jogo mais bonito e tal, já deixa o jogo mais realista, assim, né, dos gráficos, principalmente esse tipo de jogo, que é um jogo baseado na realidade, assim, os bonecos e tal, todas aquelas coisas. Então, dá essa modificada e fica bem legal, mas, ó, vocês viram que o Marquinhos tá do mesmo tamanho do Messi? Todo mundo do mesmo tamanho. Como que eles não mudaram isso? Play 4 e Play 5, todo mundo, o Messi tá do mesmo tamanho do Marquinhos, do mesmo tamanho do Donnarumma, que nem tá aparecendo aí nessa fase, mas se ele fosse o capitão, ó, tá lá o Donnarumma, ó, lá, do mesmo tamanho dos caras, meu, não pode. Aí a torcida também, bem parecida, pouca diferença, né, mudou ali, ó, eles botaram outra torcida no Play 5, vocês perceberam, né? Foi, cara, porra, esse negócio mesmo tamanho me deixa muito triste, cara. Nova geração, eles têm capacidade de mudar isso, mas eles não mudam. Mudaram também os ângulos de câmera aqui, pelo que eu tô percebendo, mas isso aí deve ser uma variação, deve ter na versão do Play 4 também, e daí ele deve escolher algumas câmeras em algumas situações, né? Mas tá vendo ali, ó, o Verratti, o Verratti também é minúsculo, é baixinho pra caramba, e ele tá no mesmo tamanho do Donnarumma, ó o Donnarumma ali, o Donnarumma tem 1,90 e, sei lá, 4, ele é alto pra caceta, e ele tá no mesmo tamanho do Messi, né? O Messi é menor que eu, né? Como é que pode? Não dá, cara, é... Isso é muito triste, é... E pode ver, ó, presta atenção, é a mesma animação, é exatamente a mesma coisa, é bem... É isso aí, galera, é o que a gente vai receber da EA, essa é a diferenciação. Mas é isso aí, essas eram as comparações que eu tinha pra trazer pra vocês, espero que vocês tenham gostado, não esqueçam aí de deixar aquele joinha maroto pra gente aqui na divulgação, também não esquece de seguir as nossas redes sociais, e também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo, e também... EA Sports. It's in the game.